O artesanal é o que a gente tem de mais precioso na nossa cultura. E por que não trazê-lo para os dias de hoje, para técnicas que sejam mais primorosas? Feito à mão não necessariamente quer dizer mal feito. As pessoas um pouco têm esse preconceito. O feito à mão não é artesanato, é um design bem feito. O valor de você fazer as coisas à mão, você aproxima quem consome do produto.